Me chamem de Lamosque, lançando mais foguete que a NASA, ladrão Ha ha, EBC lá de área médica Tão passa batido, não despercebido Vou te falar porque sou teu amigo Amizade com você é pra mim Nada mais do que o pente escondido Não sou insensato, nem sou prepotente Muito menos sou arrogante, por isso sou somente o louco Que queima do bolo, deprecia fazer amor sem compromisso Tá louco na de gem, louca de maconha Tá louco na de lança, louca de maconha Putaria, putaria pras piranha Putaria, putaria pras piranha Toma cachorra, toma, 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 toma Toma piranha, toma, toma, toma Toma cachorra, toma, toma, toma Toma piranha, toma, toma Fica de quatro e morde a fronha, toma, toma Fica de 4 e morde a fronha, toma, toma, vai Puxa o cabelo dela e chama ela de piranhona, vai Toma cachorra, toma, 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 toma piranha Toma, 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 toma cachorra, toma, toma, toma Toma piranha, toma, toma, toma Putaria, putaria pras piranha Putaria, putaria MC lá diariamente O furacão Ressuscita o travesso MC lá novamente ele voltou E aí ladrão Ressuscita o travesso Ressuscita o travesso Ressuscita o travesso Ressuscita o travesso Ressuscita o travesso